Gente, se ajeita me vou conversar Não dói de ir para trás Só que eu não sou a sede Porque se você não só permite A hora de deixar o meu fracas Chama! Nunca mais eu vou poder te agradecer A minha vida de amor Nunca mais eu vou poder te agradecer Ou será que eu não sou esse vídeo E se for mais fácil assim para eu voltar O amor Às vezes eu confunde a gente e eu não sei Você pode ser evidente O amor Às vezes eu confunde a gente e eu não sei Como você pode ser evidente Eu não sou esse vídeo A hora de deixar o meu fracas